Não, eu procurei agir como eu me comporto na minha vida, na universidade. Eu também vivi na universidade com muita gente, às vezes com gente com a qual eu não concordava, mas sempre de uma maneira muito respeitosa. E no Palmeiras também. A despeito de, se eu fosse levar a ferro e fogo, eu vou contar uma história engraçada para você, de um conselheiro de Palmeiras, que era do meu grupo lá e depois saiu, ele já morreu. Não vou falar o nome dele porque não é o caso. Já morreu. Mas ele se opôs de maneira frontal à arena, dizendo que a W Torre ia quebrar, que o estádio não ia subir, que a W Torre estava quebrada. A oposição à arena tem essa dimensão. E é a essa dimensão que eu atribuo a sua posição. Muito bem. Aí, a arena, aliás, muita gente falava, ia lá no palanque dizendo que não vai subir, que isso é um projeto absurdo, etc. Vocês não têm ideia do que foi assim. Imagina, na W Torre deve ter sido... A dificuldade que foi. Não, o Walter Torre, antes de morrer, um tempo atrás, ele disse eu queria saber exatamente qual é o teu endereço, que eu queria pôr uma bomba na sua casa. Ele falou isso. Foi a maior dor de cabeça que ele teve, né? Ele falou, meu Deus do céu, que coisa. Mas eu, voltando à história que eu estava contando desse conselheiro, e, num dia, eu encontrei com ele ali nas imediações do... Bem embaixo da arena, dentro do clube, né? Aquela parte que dá exatamente quase ligada ao ginásio, né? Sim, sim. E aí, eu encontrei com ele e falei, fulano, puxa vida, você viu que está aí, ó, subiu o estádio? O que você acha? Cara, ele falava assim, é, mas o estádio tem uns pontos cegos. Ele tem que achar defeito de qualquer jeito. Não, aí eu não resisti, né? Eu falei, olha, o único cego que tem aqui é você. Porque é o estádio mais... Ó, sou um suspeito pra falar, mas pra mim, dessas novas arenas, um, a localização é a melhor que tem. É indiscutível. Isso é uma coisa que nós não fizemos. Estava lá. Mas, não, é verdade, né? Mas, mesmo assim, e a questão de você enxergar, não ter ponto cego? Não, por exemplo, o Morumbi, você vai lá, metade do estádio você não consegue ir. Não, no caso do Palmeiras, é o que não tem. É o que não tem. Exato. Mesmo se você não quiser ver, você vai conseguir ver. Não tem jeito. Mas aí, a gente tem que ter claro que a dívida que a gente tem por Walter Torre é muito grande. Porque ele se apaixonou pelo projeto, ele se empenhou, por exemplo, ele gastou 25 milhões só pra aperfeiçoar a acústica do estádio. Que hoje é maravilhosa. Maravilhosa. Então, você vai... Agora eles estão... Botaram a Casa... Casa Flor lá, né? Casa Cor. Casa Cor. Eles vieram aqui, os donos do... Os donos do projeto do Parque Mirante. O senhor conhece o João Armentano, o arquiteto? Eu não conheço o Armentano. Sim. Ah, mas ele veio aqui, ele é um dos... Ele é o dono do Parque Mirante, que é o... O espaço que está... O espaço novo de lazer. Isso, isso. Que... Então, mas eles... Eles são muito qualificados e muito competentes. Então, eles vão, na verdade, transformar aquilo num gerador de receita, de carne. Com certeza. Exato. Que é o que as outras arenas... Eu devo dizer, eu vi o cara da MRV falando da arena de Belo Horizonte. Então, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas vamos combinar que Belo Horizonte não é São Paulo. Ah, não. Belo Horizonte não tem ninguém comparando São Paulo. Não tem como comparar. Então, ele falou que vai dar mais receita que a... O Arlens. Eu só estou respondendo o que ele falou, essa besteira. Não, não... Na hora que o Arlens voltar, meu amigo, não tem nada pra ninguém. Mesmo se for o Belo Horizonte inteiro lá pra comprar pão de queijo e não dá metade aquilo aqui. Não, então. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de falar isso, porque... Mas é muito chato porque as pessoas fazem comparações absurdas, abstrusas. Fala, porco. Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porco. O 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 Obrigado.